Por conta da pandemia o trabalho remoto explodiu nos últimos dois anos, e essa modalidade veio para ficar. De acordo com o estudo, o novo futuro do trabalho da Microsoft, 56% dos entrevistados relataram que já trabalhavam remotamente em alguma capacidade e 51% dos funcionários híbridos disseram que considerariam uma mudança de trabalho remoto de período integral para meio período. Mas como o controle remoto nos afeta e o que podemos fazer a respeito? Todos nós tivemos nossas próprias experiências nos últimos dois anos, mas o que a ciência diz? Vamos ver nesse vídeo, 6 efeitos do trabalho remoto com base em estudos científicos e tentaremos tirar conclusões sobre como aproveitá-lo ao máximo. O trabalho remoto pode ter efeitos bons e ruins. Mas queríamos começar com uma boa notícia, parece que as pessoas estão melhorando em administrar o equilíbrio entre bem-estar e trabalho. De acordo com 31 mil pessoas de 31 países em um estudo realizado pela Microsoft em 2022, 53% eram mais propensos a priorizar seu bem-estar do que o trabalho. Isso é uma excelente notícia para os funcionários e seus empregadores. Vamos ver agora os 6 efeitos do trabalho remoto. Mas antes começar, deixe o seu like e se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos continuar. 1. Transbordamento do trabalho para o tempo privado. O que a ciência diz? Um dos efeitos mais significativos do trabalho remoto é que ele pode levar a um transbordamento do trabalho para o tempo privado. Não conhece aquela ação de dar uma rada ou dada de e-mails durante as férias ou atender uma ligação no fim de semana. O estudo docente Microsoft descobriu que os dias de trabalho aumentaram em 46 minutos, com um aumento de 14% no trabalho e um aumento impressionante de 28% no trabalho após o expediente. É claro que, ao trabalhar em casa, as linhas entre trabalho e vida pessoal podem ficar estranhas. Isso é apoiado por estudos que mostram que padrões de trabalho flexíveis afetam a intrusão do trabalho no tempo pessoal. Trabalhar remotamente pode fazer com que o trabalho transborde para o tempo privado. Isso pode levar a problemas, como Menos tempo para autocuidado como, por exemplo, dormir. Maior conflito em um relacionamento e Incapacidade de se desligar do trabalho rapidamente. O transbordamento do trabalho para o tempo privado pode até torná-lo menos produtivo De acordo com uma pesquisa da Ford, 78% dos engenheiros tiveram problemas para gerenciar seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional durante a pandemia e 22% deles até relataram menor produtividade. Mas o que você pode fazer? Se o transbordamento do trabalho para o lazer tem muitos efeitos colaterais prejudiciais, faz sentido mantê-lo sob controle. Mas como você pode fazer isso? Aqui estão algumas ideias. Estabeleça limites claros entre o horário de trabalho e o tempo privado, por exemplo, horários de dormir para ver os e-mails ou regras sobre a que horas você atenderá o telefone comercial. Tente usar dispositivos separados para evitar ser sugado para o trabalho durante o tempo privado. Você pode fazer um acordo com antecedência. Peça a seus amigos e familiares para ajudar a cumprir os horários de yoga. 2. Mesclando trabalho e tempo livre. O que a ciência diz? Trabalhar remotamente pode dificultar a separação entre o trabalho e o tempo livre. A pesquisa sobre a maneira como as pessoas distinguem entre vida privada e profissional sugere que as pessoas frequentemente se autoanalisem para que os dois domínios não interfiram um no outro. Isso pode ser desafiador quando o trabalho e a vida privada acontecem no mesmo lugar, levando a uma sensação de estar sempre ligado. Isso é apoiado por estudos de Williams de 2018, sobre ferramentas que ajudam as pessoas a se desconectar depois do trabalho. Eles descobriram que ferramentas que as pessoas desconectam podem reduzir o estresse e promover o bem-estar. Os limites entre o espaço privado e o de trabalho podem ficar confusos. Aqui vão algumas sugestões. Separar espaços para trabalho e vida durante a pandemia foi um desafio para a maioria das pessoas, mas agora tem os mais oportes. Aqui estão algumas ideias para você separar espaços para um melhor bem-estar. Crie áreas de trabalho e privadas dedicadas em casa se você puder. Por exemplo, em casa, faça-o apenas na minha escrivaninha no canto, nunca no sofá. Experimente um espaço de co-working mesmo que não vá ao escritório. Onde quer que eu vá, parece haver muito por perto, e também pode ser uma maneira divertida de conhecer pessoas que, de outra forma, você não conheceria. Se você não consegue administrar um espaço de trabalho dedicado, tente guardar os materiais de trabalho no final do dia para que aquele trabalho inacabado não fique olhando-a para você a noite toda. 3. Emoções negativas. O que a ciência diz? Trabalhar em casa pode ser solitário e isolador. Em um estudo feito com um grupo de jornalistas em 2003, relatou que os funcionários que trabalhavam em casa tinham níveis aumentados de culpa e irritabilidade. Isso foi especialmente verdadeiro para funcionários que tiveram menos oportunidades de interação social com colegas, o que é típico de trabalhadores remotos. Cuidado com emoções negativas e culpa, e mantenha contato com as pessoas. Outro estudo fascinante de Gleam em 2021, identificou contribuintes para o esgotamento dos funcionários. As principais respostas dos funcionários que relataram uma sensação de esgotamento foram relacionadas ao trabalho remoto. 41% se sentiram desconectados dos colegas. 38% sentiram que sua carga de trabalho era esmagadora e... 35% relataram conflitos entre as demandas de casa e do trabalho. Veja o que você pode fazer. Se você sentir ansiedade ou depressão por um longo período de tempo, entre em contato com um médico especialista para obter ajuda. Para os altos e baixos cotidianos relacionados ao trabalho remoto, aqui estão algumas ideias. Conecte-se ativamente com os colegas. Aproveite ferramentas como vídeo e bate-papo para manter contato com as pessoas no trabalho e talvez até mesmo agendar um horário para fazer o contato. Isso é confirmado por uma pesquisa da Microsoft. Comunique proativamente sobre excesso de trabalho ou conflitos com a vida privada. Deixe seu gerente saber se você está trabalhando até tarde ou fazendo malabarismos com as responsabilidades familiares. Não tenho certeza se eles serão compreensivos, mas não vai doer se eles pelo menos souberem. Em vez de lutar contra eles, às vezes pode ser útil tentar meditar ou se exercitar para ajudar a aliviar o estresse e lidar com eles de maneira mais eficaz. Impacto de fortes relacionamentos no local de trabalho do estudo da Microsoft sobre o novo futuro do trabalho. Se você está vendo esse vídeo é porque já trabalha remotamente para alguma empresa. Então veja agora como as pessoas estão faturando mais de R$ 4.397 por mês trabalhando no conforto de casa através de um simples e prático passo a passo com técnicas de home office. Usando apenas um celular ou computador com internet. Acesse o link na descrição e aproveite a promoção. Vamos continuar. 4. Gerenciando ativamente o trabalho para maior eficácia. O que a ciência diz? A autonomia é um dos principais componentes da satisfação no local de trabalho. Com o trabalho remoto, as pessoas têm maior liberdade para estruturar seus dias e semanas. Estão usando maior autonomia para planejar e controlar seu tempo por conta própria. Além disso, as pessoas estão usando maior autonomia para se concentrar e fazer mais. O que em 2021 descobriu que o volume de reuniões diminuiu 78% e os dias sem reuniões aumentaram 22%. Isso dá às pessoas mais tempo para se concentrar em seu trabalho individual com menos estresse nas reuniões. No entanto, também há descobertas conflitantes. A Microsoft emitiu um aumento no tempo gasto nas reuniões do Teams e impressionantes 252%. Temos algumas sugestões para você. Gerencie ativamente suas tarefas. É uma boa ideia se você estiver trabalhando remotamente ou no escritório. A pesquisa sugere que o trabalho remoto está tornando isso mais fácil e comum. Tente agrupar reuniões. Essa é outra boa prática onde quer que você esteja, e poder fazer reuniões remotamente deve facilitar isso. Também é ótimo ter um dia livre de reuniões de vez em quando, onde você pode se concentrar em fechar tarefas e cuidar de quaisquer projetos remanescentes. 5. Mais energia emocional. O que a ciência diz? Em um estudo de 2015, Anderson e Alameda descobriram que os trabalhadores remotos relataram graus mais altos de emoções positivas e graus mais baixos de emoções negativas do que seus colegas do escritório. Eles descobriram que os trabalhadores remotos relataram ter mais energia, serem mais produtivos e se sentirem menos isolados do que seus colegas no escritório. O trabalho remoto tem sido associado a mais energia emocional. Isso pode estar ligado ao aumento da autonomia que os funcionários remotos experimentam, dando-lhes um maior senso de controle sobre seu ambiente de trabalho. Pode ser significativo para funcionários que sentem que não têm muito controle sobre seu ambiente de trabalho. Outra razão potencial é a tecnologia aprimorada que permite uma melhor conexão no local de trabalho. Se você se sentir conectado com outras pessoas e tiver um senso de pertencimento, provavelmente se sentirá mais energizado. Veja como melhorar. Use a energia adicional. Este é um dos lugares onde deixar a energia do trabalho derramar na vida privada pode ser útil e tente aproveitar um pouco dela para a família, amigos e hobbies. Use a tecnologia para aumentar ainda mais sua conexão e energia emocional, por exemplo, por meio de bate-papos informais com colega. 6. Maior flexibilidade. O que a ciência diz? O trabalho remoto pode ser uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade em sua vida. Você não precisa mais seguir uma programação das 9 horas às 17 horas, então pode definir seu horário e fazer pausas quando precisar. Em uma revisão dos desafios de integração entre vida profissional e pessoal em neurofisiologia, os pesquisadores descobriram que as pessoas têm necessidades diferentes de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Seu caminho depende de seus objetivos na vida, atividades e circunstâncias. Outro estudo descobriu que uma maior flexibilidade no trabalho também levou a uma maior liberdade no lazer e no tempo com a família. Veja algumas sugestões. Enquanto trabalha em casa, você pode controlar sua agenda e trabalhar quando for conveniente para você. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais motivado e produtivo, melhorando sua experiência geral como funcionário e ser humano. Tente ser claro sobre seus objetivos e se faça essa pergunta, para quem eu estou trabalhando? Isso ajudará a usar a flexibilidade da melhor maneira possível. Use a flexibilidade para a sua vida, não apenas para o trabalho. Dê um passeio durante o almoço, trabalhe no quarto vago de um amigo para passar um dia extra com ele no fim de semana. Se você tem filhos, vai dar uma volta na praça com eles. Isso fará vocês parecer mais à sua mente. Como podemos ver o trabalho remoto não vai a lugar nenhum, então faz sentido pensar em como isso nos afeta e como podemos usá-lo em nosso benefício. Os estudos fascinantes da Microsoft e de outros estudiosos fornecem algumas informações sobre os efeitos do trabalho remoto em nós mesmos, como funcionários e seres humanos. Espero que haja algumas dicas aqui que você possa usar para melhorar sua experiência com o seu trabalho em casa e aproveitar ao máximo esta excelente oportunidade. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma prática recomendada ou sugestão para trabalhar em casa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal clicando na nossa logo. Mas se você quer saber os 10 tipos de aranhas que podem estar na sua casa, basta clicar neste vídeo aqui. Te vejo lá! Tchau!